Manda apagar, tá gravando já, tui? 5, 4, 3, 2, 1, boa sorte! 5, 4, 2, 1, boa sorte! 5, 4, 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 1, boa sorte! 5, 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 1, boa sorte! 6, 1, boa sorte! 6, 1, boa sorte! 6, 1, boa sorte! 5, 1, boa sorte! Vem segurar Vai mesmo Vai mesmo Vem puxa Vem segurar Vem Vem segurar Vem segurar Vem segurar Vem segurar Vem segurar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Vamos, vamos. Vá aí, velho Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vamos, vamos Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Foi 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 Você Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Categoria Infanto, último volto. É a direita. Categoria Infanto, último volto. 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 Vem lá já me estando Apertamos o lado Tensi que eu estou a pôr no colô de um e tal, mas... ...a gente... ...a gente... ...a gente... ...a gente... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegada, chegada, chegada não, chegada não. Toma no cu, desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Acabou? Vamos lá. 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 Não vai, não vai pra descregar Chega de agora! Chega de agora! Putaria, véi! Vai! Até a boca lá, vamo! E aí!